Vamos nessa, vamos pra Cruzeiro. Polícia Civil conseguiu prender dois dos cinco principais suspeitos de integrar o grupo de extermínio que atua na cidade. A polícia tá trabalhando! E o Halston Naves foi lá pra Cruzeiro pra contar essa história. A cidade continua pequena, mas a tranquilidade não é mais a mesma. Os moradores de Cruzeiro estão assustados com a onda de violência. Sair de casa somente para o necessário. Durante a noite, nem pensar. A gente anda, mas com medo, sabe, mas tranquilidade não tem. Você sabe como é que hoje tá as coisas hoje. Qualquer um aí tá arriscado a ser morto aí na cidade. É, a bolsa tem que tá bem segura aqui, mesmo porque eu já passei por um assalto, por um roubo aqui na cidade mesmo. Então, nada de segurança nenhuma. Em 2021, 43 pessoas foram vítimas de homicídio na cidade. A motivação seria uma disputa territorial. Grande parte das vítimas são jovens. E os crimes ocorrem quase que em sua totalidade na parte leste da cidade. A polícia civil investiga a ação de um possível grupo de extermínio, que seria o responsável pelas mortes. O cerco para essas pessoas está se fechando. Semana passada nós fizemos o anúncio, né, divulgamos uma listagem com os procurados, que estão envolvidos em dezenas de homicídios aqui na nossa cidade, em torno, com foto e qualificação, né. Muitas pessoas colaboraram, quero agradecer a participação da população, que é muito importante essas informações para nós. Então, na data de ontem, policiais da DIG conseguiram prender dois desses foragidos, ainda faltam três, né. As equipes estão empenhadas o tempo inteiro e vão conseguir localizá-los, muito em breve. Está em trâmite, né, para que a seccional de polícia de cruzeiro, né, seja inserida no programa de recompensa da Secretaria de Segurança Pública, né. Então, espero nas próximas semanas, na verdade, nos próximos dias, já estar podendo anunciar oficialmente, né, valores de recompensa para pessoas que, com informações, colaborem com a polícia e levem a captura dessas pessoas. O anonimato das pessoas que prestarem informações é garantido, assim como também o sigilo das informações que elas prestarem, né. As denúncias podem ser feitas pelo canal do Disque Denúncia, telefone 181, e pelo WhatsApp da DIG, 12-3153-7253. Nas redes sociais, criminosos usam perfis falsos e divulgam a lista de pessoas marcadas para morrer. Três dos cinco procurados, suspeitos de integrarem o grupo criminoso, permanecem foragidos. Dois foram detidos na última segunda-feira. As investigações prosseguem.